A gente vai fazer um convite especial para você que a gente selecionou ou que alguém indicou, que é um VEP. A gente conhece os VIPs, que são pessoas muito importantes e que se destacam da maioria das pessoas. E os VEPs, que são pessoas muito ecológicas, são pessoas que se engajam e, pelo seu engajamento, acabam se destacando. Então, a gente fez uma homenagem, um reconhecimento dessas pessoas que, às vezes, deixam de tomar uma água, passam um pouquinho de sede para não usar um copo descartável, que usam a bicicleta ao invés do carro, que preferem caminhar um pouco mais para comprar um produto mais sustentável, mais saudável. Então, a gente fez uma seleção especial dos VEPs de Florianópolis, dos arredores, que a gente conhece ou que as pessoas que estão organizando o evento com a gente conhecem e reconhecem.